E existe um mistério no Sol que desafia a ciência há muito tempo. Pouco a pouco, astrônomos avançam por respostas. E uma conclusão ajudaria a entender melhor não apenas o nosso Sol, mas também as estrelas em geral. Vamos ver. A superfície do Sol é incrivelmente quente, com temperaturas que chegam a cerca de 5.500 graus Celsius. No entanto, a coroa solar, a camada externa da atmosfera do Sol, é ainda mais quente, atingindo aproximadamente 1 milhão de graus Celsius. Essa diferença de temperatura, que aparentemente é contraditória, tem intrigado cientistas por décadas. Agora, um novo estudo, publicado no The Astrophysical Journal, pode ter dado um passo significativo na compreensão desse mistério. Pesquisadores do Laboratório de Física de Plasma da Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, sugerem que o movimento das ondas de plasma no Sol pode ser a chave para esse aquecimento extremo da coroa. Mais especificamente, eles investigaram as chamadas ondas de Alfven, que são geradas pela interação entre os campos magnéticos solares e o plasma, que, relembrando, é o gás eletricamente carregado que compõe grande parte do Sol. Utilizando simulações tanto em laboratório quanto em computadores, a equipe analisou o comportamento intenso dessas ondas em regiões específicas da estrela, onde as linhas do campo magnético se estendem para o espaço, particularmente em áreas de baixa densidade de plasma. O segredo pode estar justamente nesse fenômeno. Os cientistas descobriram que as ondas de Alfven podem viajar de volta em direção ao ponto de origem no Sol, criando turbulências que resultam no aquecimento da coroa solar. Essas descobertas expandem o entendimento dos processos físicos que ocorrem no Sol e podem também ajudar a explicar o comportamento de outras estrelas no Universo. E o descarte das baterias é algo que acaba deixando os carros elétricos menos sustentáveis. E a Mercedes-Benz acaba de inaugurar uma instalação interessante para diminuir esse problema. Vamos conhecer. A Mercedes-Benz inaugurou uma importante fábrica de reciclagem de baterias na cidade de Kuppenheim, que fica no sul da Alemanha. De acordo com a montadora, a expectativa é recuperar mais de 96% das baterias, incluindo materiais escassos presentes na composição, como o lítio, o cobre e o níquel, e usá-los na produção de novas unidades. A instalação realiza um processo completo de reciclagem, que vai desde a trituração dos módulos até a secagem e o processamento dos materiais ativos, que compõem os eletrodos das baterias. Além disso, de acordo com a montadora, a instalação é muito eficiente em energia, já que não precisa de temperaturas altas e desperdiça muito menos material. Outros detalhes incluem o uso de eletricidade sustentável, a partir de um sistema fotovoltaico de 6.800 metros quadrados, que foi instalado no telhado. A capacidade de produção é de mais de 350 kilowatts. O investimento milionário contou com parcerias estratégicas da engenharia mecânica e de processamento de metais, além de apoio de universidades e financiamento do governo alemão. O resultado é uma capacidade anual de reciclagem de 2.500 toneladas. Os materiais reaproveitados podem alimentar a produção de mais de 50 mil módulos de bateria totalmente novos para os veículos eletrificados da marca, o que pode, é claro, aumentar o volume de produção da montadora.